Escuta, mãe, vou te falar Aqui é o meu lugar Fale com o pai e meus irmãos Que capoeira eu sou Estou muito longe da minha casa Eu não sei aonde o ameaça Mas tenho certeza que nunca vou terminar Escuta, mãe, vou te falar Aqui é o meu lugar Fale com o pai e meus irmãos Que capoeira eu sou Meu pai é meu mestre Ele me guia Com a branca me veste Sou capoeirista E tenho certeza Que nunca vou terminar Escuta, mãe, vou te falar Aqui é o meu lugar Fale com o pai e meus irmãos Minha capoeira eu sou É jornal do bimba É a minha vida Dá essa ginga Não tem a saída E a capoeira Nunca vai terminar Escuta, mãe, vou te falar Fale com o pai e meus irmãos A mim é o meu lugar Fale com o pai e meus irmãos Que capoeira eu sou Estou muito longe da minha casa Eu não sei aonde o ameaça Mas tenho certeza Mas tenho certeza Que nunca vou terminar Escuta, mãe, vou te falar Fale com o pai e meus irmãos Fale com o pai e meus irmãos Fale com o pai e meus irmãos Que capoeira eu sou Que capoeira eu sou Meu pai é meu mestre Ele me guia Com a branca me veste Sou capoeirista E tenho certeza Que nunca vou terminar Escuta, mãe, vou te falar Escuta, mãe, vou te falar A minha vida é o meu lugar A minha vida é o meu lugar A minha vida é o meu lugar E capoeira eu sou Que capoeira eu sou Regional do Bimba É a minha vida Da esta ginga Não tem a saída E a capoeira Nunca vai terminar Escuta, mãe, vou te falar A minha vida é o meu lugar Fale com o pai e meus irmãos Que capoeira eu sou Que capoeira eu sou Fale com o pai e meus irmãos Que capoeira eu sou Eu sou Que capoeira 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 eu sou